Essa é a história de um boi que aprendeu a nadar. A deriva no mar, nas águas do litoral norte paulista, ele nadou do porto de São Sebastião até a Praia das Cigarras, numa distância de quase 10 quilômetros. Rodrigo, pesquei um boi, vem ver. E aí eu fui na praia, achando que era brincadeira. Na hora que eu olhei dentro da água, tinha um boi mesmo. E aí ele me contou que ele estava velejando no canal de São Sebastião. Ele viu um boi nadando, ele achou que era um peixe, algum animal marinho. E quando chegaram perto, era um boi. Eles conseguiram laçar o boi com uma boia. Através do veleiro deles, trouxeram para a Praia das Cigarras, que é próximo. A praia estava vazia ainda, só estava nós ali. A gente ficou pensando de onde que esse boi veio. Logo falando, cara, só pode ter vindo do porto. Ele estava com uma marquinha na orelha. Logo associamos ao porto. E não durou muito tempo, apareceu gente do porto, sem a gente chamar. Estava muito cansado, com as pernas tremendo. A gente deu até um nome para ele. E aí, lógico, porque eles são seres sensientes, sentem como a gente. Tem coração, tem pulmão, tem vários órgãos. O boi Elias é o boi que se jogou no mar, que ficou mais conhecido e foi divulgado. Mas a gente teve outros bois, quatro ou cinco bois, que também tentaram fugir. De alguma forma, aqueles bois conseguiram fugir e eles se jogam ao mar. E o boi Elias, para mim, ele é um guerreiro. Porque um boi nadar do porto de São Sebastião até a Praia das Cigarras é a mesma coisa que um boi voar. O boi, que os moradores de São Sebastião apelidaram de Elias, é um dos mais de 280 mil animais que o Brasil envia para serem abatidos no exterior todo ano. No porto de São Sebastião, o terceiro do país que mais exporta animais vivos, são enviados mais de 33 mil bois por ano. Só naquela semana, foi o segundo caso de um animal que caiu no mar durante o embarque. Depois de nadar por mais de cinco horas, o boi Elias foi resgatado, mas não fugiu do fim trágico que eu esperava. Logo apareceu o pessoal do porto e chamaram um caminhão com guincho, com guindaste. E aí o guindaste pissou o boi, jogou em cima do caminhão, como se já tivesse morto, mas ele não estava. E aí levaram para o porto. E depois a gente ficou sabendo que esse boi foi embarcado, seguiu viagem. Então se um boi conseguiu nadar uma distância tão grande, isso mostra o desespero, isso mostra a dor. E o mais triste de tudo é que esse boi não foi poupado. Esse boi foi capturado, não vou nem falar resgatado, a palavra é capturado e reembarcado naquele navio. Depois de embarcarem, os bois costumam passar semanas confinados em espaços pequenos dentro dos navios, entre as próprias fezes e urina. A maior parte da frota destinada a esse tipo de atividade não foi nem projetada originalmente para essa finalidade. No trajeto, alguns animais morrem por conta do calor elevado e de doenças respiratórias. Seus corpos são triturados e jogados em alto mar. No fim, todos eles encontram o mesmo destino, a morte. Nos países importadores, em sua maioria no Oriente Médio, eles podem ser abatidos com procedimentos que não seriam permitidos aqui no Brasil, enquanto ainda estão conscientes e são capazes de sentir dor. Mas o sofrimento desses animais começa muito antes de embarcar no navio. E eles não são as únicas vítimas dessa história. Porque eu nunca subi nesse caminhão. O que eu vejo são os animais ali tudo de pé, que vêm viajando horas e horas e horas. Oito horas de viagem até Barretos. Descendo serra, é chuva, é sol. Deve ser bem triste a situação dos animais. Eles ali encurralados. Porque o caminhão tem que vir carregado. A regra é vender. Todos os anos existem os embarques de carga-viva, né? E não é um caminhão, dois caminhões. É muito animal. Muito animal. Eles já chegam aqui bem abatidos, cansados. Eles viajam em pé dentro dos caminhões. E quando eles chegam aqui no porto, eles esperam os caminhões. Ficam um atrás do outro. Eles ficam esperando para poderem embarcar nos navios, né? Muitos animais, eles empacam. E com o ferro, eles cutucam os animais, empurram os animais para subirem. Depois que esses animais sobem, eu nunca entrei no navio. Mas a gente tem foto. Porque eles ficam todos muito aglomerados. Em cima de fezes, em cima de xixis, de vômitos. Se machucam, quebram perna. A população de São Sebastião relata como a cidade fica nos dias de operação. O trânsito fica congestionado pelo grande fluxo de caminhões. O mau cheiro das fezes e urina nos animais empesteia o ar e atrapalha o turismo na região. As carretas são carretas enormes. A cidade, ela não é uma cidade preparada, né? O Porto, a cidade cresceu, mas as nossas estradas e o centro histórico, ele é totalmente tombado. Causa um estresse, causa um transtorno. Atrapalha a vida do sebastianense. Aqui em São Sebastião é uma avenida. Então o trânsito já é caótico. Só pelo fluxo de turista. Quando vêm os caminhões, fica pior. Eu sei quando está tendo embarque pelo cheiro. E fica assim a cidade inteira, né? Esses animais defecam, urinam, sabe? Fica um rastro. Fora, quando quebram caminhões. Que é frequente, porque os caminhões também são sucateados. Especificamente esse último embarque, eu estava muito em casa e foi muito desagradável. Então qualquer lugar que você andasse aqui, você tinha esse odor muito forte, muito concentrado e de forma continuada. Esses navios embarcam 10, 15, 20, até 20 e tantos mil bois num só embarque. Toda vez que a gente passa por um caminhão desse, a gente fica empatado. Ele fica mexido. E isso impacta também, eu imagino, no turismo da cidade. Que é uma das fontes importantes de receita para o comércio local, é o turista. Eu imagino que um turista que venha aqui para São Sebastião e se depare com uma rua mal cheirosa. Ou que pegue a balsa lá para a Ilha Bela e veja aquela cena cruel, aquela cena inumana daqueles voos confinados e sofrendo. Vai pensar duas vezes se vai voltar nas próximas férias. As chances de acontecer um acidente envolvendo um navio transportador de animais vivos são consideráveis e não podem ser negligenciadas. Eles têm até duas vezes mais chances de naufragar do que qualquer outro tipo de navio cardeiro. Em média, eles têm mais de 30 anos. Eles costumam ter um baixo padrão de manutenção e eles não foram originalmente projetados para transportar animais vivos. Aliás, é por causa disso que esses navios são chamados de navios sucatas. Esses navios sucatas já protagonizaram acidentes graves em diversos portos ao redor do mundo. Inclusive aqui no Brasil, em 2015, lá no Pará. Um navio, ele vier a tombar e naufragar no único berço de atracação para navios cargueiros do porto de São Sebastião, teria consequências desastrosas. Diversos municípios paulistas utilizam o porto de São Sebastião para escoar a sua produção. Eles chegam via rodovia Tamoios e aqui a gente consegue ver os navios, né? Os navios que vêm e aportam aqui no porto de São Sebastião. Eu acho que o povo ainda não se conscientizou do quanto cruel é para os animais isso e o quanto desnecessário é. Porque o agronegócio, ele pinta essa exportação de carga viva como se fosse uma coisa fundamental para as pessoas, como se fosse, sabe, a salvação da economia. E não é, sabe? É óbvio que não é. Só que quem está ganhando com isso? População? Não. Pelo contrário, São Sebastião fica um caos quando esses embarques acontecem. O lucro dessas atividades sempre são concentrados em poucas pessoas. Porém, quando há prejuízo, quando há problemas, é dividido por todos, pela população. E geralmente é o mais pobre que paga. Quem mora em área de risco ou quem, sei lá, trabalha. Esses trabalhadores que fazem todo esse serviço no porto, tanto no porto quanto no transporte dessas cargas vivas. Antes do porto de São Sebastião começar a receber com mais frequência esse tipo de embarque, aconteceu um caso emblemático no porto de Santos, de litoral de São Paulo. Em dezembro de 2017, o navio Nada atracou na cidade para embarcar mais de 25 mil bois. Os moradores de Santos sentiram por dias o mau cheiro provocado pelos dejetos dos animais. Ativistas de todo o país se reuniram para protestar contra o embarque e pela garantia do bem-estar e dos direitos desses animais. E a luta não parou por aí. A repercussão foi tanta que mobilizou os sebastianenses contra a exportação de animais vivos também em sua cidade. Quando eu me mudei para cá, eu falei, que foi em dezembro de 2017, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu conheci ativistas de São Paulo e de Santos. E essas pessoas, para mim, foi muito importante porque elas me mostraram que eu não estava sozinha. Que tinha muita gente sensibilizada pela Quiel. E a gente criou um grupo de WhatsApp. Esse grupo chama Ação Carga Viva. E ele foi criado logo na sequência, após ir para Santos. Se organizava um encontro dos ativistas e de moradores da região, com panfletos, com faixas, com microfones. E percorríamos todas as ruas da cidade de São Sebastião. Parávamos no porto, fazíamos todo um protesto em frente aos turistas, principalmente. E aí essa questão do Elias, como foi noticiada, saiu bastante, então acabou mobilizando algumas pessoas que até então nem sabia que elas existiam. Aí surgiu esse grupo, que até hoje eles atuam na questão da carga viva. E aí alguns entraram em contato com ONGs, outros entraram com ações. Em fevereiro de 2018, o embarque no Porto de Santos foi interrompido por uma liminar concedida no âmbito de uma ação civil pública, proposta pelo Fórum Nacional de Proteção Animal, que também pedia pela proibição da exportação de animais vivos em todo o país. A empresa responsável foi multada pela Prefeitura por infração ambiental e maus tratos a animais. Mas a liminar não foi mantida. O navio partiu com os bois e a exportação de animais vivos continuou em todo o território nacional. Anos depois, no dia 25 de abril de 2023, a Justiça Federal acolheu o pedido do Fórum Animal, entendendo que deve ser proibida a exportação de animais vivos em todos os portos do Brasil. Um episódio histórico para o direito animal. É uma pequena conquista, mas é uma grande vitória, né? É muito importante dar visibilidade a tudo isso que a gente fala aqui, das pessoas que estão vivendo aqui, essa realidade com a exportação. Eu acho que a nossa luta enquanto ser humano é tentar ser sempre imprescindível, sempre não abrir mão das causas que a gente acredita. É uma crueldade desnecessária com esses bichos. Não tem porquê exportar animal vivo para o outro lado do mundo. Não tem porquê. Tanto estresse que o bicho passa, é tanto sofrimento. Você vê no olho, naquelas frestas do caminhão que tem, você vê no olho. Eu torço muito e vou ajudar no que for preciso para que isso deixe de acontecer no Brasil. A decisão judicial não tem efeitos imediatos. A União Federal já apresentou seu primeiro recurso e provavelmente levará o processo para as instâncias superiores. Se mantida, essa decisão representará uma das maiores vitórias que a causa animal já conquistou no judiciário brasileiro. A NFA e diversas outras ONGs atuam ativamente pelo fim definitivo dessa terrível atividade. Além de contribuir judicialmente, trabalhamos para conscientizar a população através da campanha Exportação Vergonha. A petição online da NFA e parceria com a ativista Luísa Amel já conta com mais de 560 mil assinaturas, pedindo pela aprovação de um dos projetos de lei que visam proibir a atividade em nosso país. Se você também não compactua com essa atividade, assine a petição que pede o fim da exportação de animais vivos no Brasil. Acesse exportaçãovergonha.com.br Legenda Adriana Zanotto